Os problemas na saúde em Campo Grande parecem sem fim. Além da falta de mais de 100 medicamentos na cidade, medicamentos básicos, nós temos também aí um problema de ausência do projeto do hospital municipal e também as ambulâncias do SAMU. E para tratar sobre esta situação do SAMU em Campo Grande, frota reduzida, carros e oficinas, a Câmara Municipal convocou audiência pública nesta segunda-feira. A auditoria realizada pelo SUS na Secretaria Municipal de Saúde da capital entre janeiro de 2022 e julho de 2023 aponta diversos problemas no serviço de atendimento móvel de urgência. Conforme as conclusões do relatório, a frota em Campo Grande é composta por 18 ambulâncias, quatro motolâncias e um veículo em intervenção rápida. Parte em manutenção, restando 10 ambulâncias em funcionamento no período. O problema é a demora na manutenção com longos períodos, variando de 176 dias até mais de um ano. Foram encontradas avarias em sirene, giroflex, assoalho, compartimentos de macas soltos, pneus, pedal do freio e todas as ambulâncias com ar-condicionado danificado. E dos 26 medicamentos obrigatórios durante rodagem dos veículos de suporte avançado, seis estão em falta. Pelo Ministério da Saúde, tudo o que tem que ser feito está sendo feito. Os repasses mensais para manutenção da central de regulação, para pagamento de pessoal, para as unidades de suporte básico e para as unidades de suporte avançado. As pessoas precisam ser socorridas em no máximo oito minutos, tempo de ouro do SAMU. Aqui já está sendo repetitivo essa questão da má gestão. Então, é necessário que essa correção seja feita imediatamente. O coordenador geral do SAMU em Campo Grande faz um balanço da situação atual. As ambulâncias que são muito antigas, a manutenção dela, além de ser muito cara, demora demais, oficina mecânica e tudo isso, a gente está com o processo de aluguel de ambulância, de dez ambulâncias, previsto para o final do mês. E até essa data tem uma medida paliativa? A gente está mantendo, fazendo a recuperação das nossas ambulâncias, mantendo com a manutenção. De um lado, os problemas com a frota. De outro, as condições de trabalho das equipes, como pontua o Sindicato dos Técnicos e Enfermeiros de Campo Grande. Por conta dessas viaturas não estarem em condições de uso, muitas das vezes são baixadas, esses profissionais se sentem prejudicados nas suas escalas. Esses profissionais atuam também em condições insalubres e eles não detêm, não possuem hoje a insalubridade. O que se espera é que os problemas sejam resolvidos para a qualidade do serviço estar garantida à população, pois a solução, ao que tudo indica, depende mais da vontade política do que de questões orçamentárias. Nós estamos falando aí de uma ambulância que custa em torno de 300 a 350 mil reais, num orçamento da CESA, onde tem quase 2 bi programados para esse ano, quase 2 bilhões, comprar 10 ambulâncias daria 3 milhões, 3 milhões e meio, também não seria um grande desfalque no orçamento.